É isso ai gente, voltamos aqui com mais uma videoaula. Hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês a como se está criando um banner votativo. Qual a finalidade de um banner votativo? Um banner votativo é bom para você estar colocando no seu blog, para estar colocando parceiros, publicidades, como aqui, um banner desse, um banner votativo, um banner como esse, que toda vez ao autorizar a página, ele vai mostrar um banner para mim. Isso é bom para você colocar publicidade, para você colocar parceiros. Então, eu vou estar mostrando isso para vocês hoje, para vocês estarem colocando aí no blog de vocês e estarem ganhando dinheiro, ganhando parceiros. Legal? Tem um colega meu, é colega, que pediu muito para mim estar mostrando isso, então eu vou estar ensinando para vocês aí como estar criando esse banner votativo para o blog de vocês. Eu tenho aqui esse blog teste, né, que está bem bagunçadinho, mas dá para mostrar para vocês aí, deixa eu, deixa eu dar uma arrumada nele, rapidinho. É isso aí, é isso aí, consertei. Beleza, então eu vou estar mostrando para vocês aí, hoje, a como estar criando esse banner votativo, tá bom? Que fica bom e bomba ao bastante para vocês estarem colocando banners e estar colocando publicidade. Então, vamos lá. Então, aqui em elementos da página do seu blog, tá aqui, que a gente pode ver, a gente vai adicionar um novo gadget. Então, a gente clica aqui, a gente vai descendo, descendo, até encontrar html barra javascript. Clicamos aí. Vocês podem colocar o título que vocês quiserem, sei lá, publicidade ou parceiros, é o título que você bem entender. Se você quiser deixar sem título também, é uma opção suba, tá bom? Então, na parte onde está escrito conteúdo, a gente vai colocar nosso código, certo? A gente vai escrever nosso código para que o banner votativo tenha efeito. Então, a gente vai colocar um sinal de menor, vai escrever script, certo? Vai escrever assim, language, que é a língua do nosso script. Então, a gente vai escrever javascript, legal, e a gente bota o sinal de menor. Então, a gente vai escrever o seguinte, a gente vai escrever assim, hoje, espaço igual, new data, certo? Dois parentes, pula de linha, escreve número, underline, de, underline, imagens. Certo? Já que eu vou explicando tudo para vocês. Aqui, já vou explicando, já seguindo tudo que... Tudinho do banner para não ficar muito difícil aí para mim estar explicando depois. Então, é o seguinte, criamos o script, legal, hoje significa ele vai pegar a data de hoje, certo? E não os minutos ou segundos, ele vai pegar a data e só hoje, toda vez que alguém atualizar, ele vai pegar o número de imagens e vai trocar. Então, é o seguinte, aqui, o número de imagens vai ser o número de banners que a gente vai ter no nosso, no nosso, é... O número de banners de publicidade que a gente vai estar colocando aí. Sei lá, eu posso colocar aqui 10, posso colocar 3, 5, 8, 20, 40. Aí depende, quanto mais banners, mais vai trocar ao visitar uma página, certo? Exemplo aqui, digamos que... Aqui no site, no blog da Website.cs, tem esse banner rotativo aqui do Parceiros, só tem 3 banners. Então, ele demora um pouco para trocar de banner. Toda vez que alguém visita a minha página, ele olha aqui, ele vai ter um banner diferente. Ou seja, se eu entrar na guia Parceiros aqui, temos aqui 3 banners só, 3 parceiros, certo? Significa que esse banner rotativo aqui, ele muda com um tempo maior. Como vocês podem estar vendo aqui, Alexandre Downs, que é o que está aqui, tá bom? Então, ele muda dependendo da quantidade de banners que você tem. Se você tiver bastante, ele muda rapidamente ao tempo que alguém visitar a página de vocês, tá bom? Então, tá, aqui eu vou colocar 5, só como exemplo. Vou colocar assim, segundos igual hoje. Então, aqui nos segundos ele vai pegar o que o hoje pegou, que é a data. Então, ele vai colocar aqui, ele não vai ficar mudando por segundo, ele vai mudar dependendo da data, tá bom? Então, eu vou colocar hoje dois pontos, jet, secund, certo? Parente. Pulamos de linha novamente. Então, seguinte, número igual a segundos por cento número de imagens mais os segundos, entendeu? Ele vai jogar abaixo, agora a gente vai criar as ifs. Então, seguinte, temos aqui números de imagens e os segundos, certo? Então, nesse número aqui, ele vai pegar os segundos e o número, então, daqui de cima, e jogar aqui embaixo para a apresentação dos banners. Então, a gente vai colocar aqui, if, parentes, e vamos escrever número, espaço, igual, igual, e aqui a gente vai colocar o número do nosso primeiro banner. Colocaremos 0, ou podemos colocar 1, vai de vocês. Então, como é que, se eu adicionar o 0, eu vou poder colocar 6 banners, porque eu coloquei 5, mas se eu adicionar o 0, eu vou poder colocar mais 1, certo? Então, é o seguinte, eu vou colocar 1, beleza? E, vou fechar parênteses. Depois que eu fiz isso, eu abro chaves. Então, eu vou abrir e fechar as chaves, né? Deixar ela ali embaixo, já, para ficar melhor. Então, beleza, agora a gente vai escrever assim, ó, banner, espaço, igual, e aqui a gente vai colocar o banner que a gente quer, ou seja, o banner da nossa publicidade. Beleza? Então, aqui eu não vou colocar nenhum banner, só vou escrever assim, teste, né? Vou pular de linha, e vou escrever link, espaço, igual, e aqui eu vou colocar o link, né? Que esse banner vai ser direcionado. Então, beleza. Pulando de linha, e aqui embaixo eu vou escrever document.write, parênteses, aspas simples, e vamos abrir uma div, que é aqui onde vai ser apresentado todo o nosso banner. Então, a gente escolhe um document.write, para estar colocando o banner em si, legal? Ali em cima é o código script, que, na verdade, tudo assim é um código script. Esse código aqui, ele vai pegar tudo isso e vai criar nosso banner através do que está aqui dentro, certo? Então, vamos criar a div, vamos escrever a ligue, eu vou alinhar o centro. Porque sempre que a gente colocar um banner, ele vai ter que se alinhar no meio dessa div, então, para não ficar bagunçado, a gente coloca isso. E a gente escreve a, target, igual, que ele vai estar pegando. Esse vai ser a criação do nosso link, do nosso banner, então, ele vai pegar o link aqui e vai jogar ali direto. Entendeu? Então, aqui, target, a gente vai colocar assim, underline, blank. Para que esse blank? Esse blank é para ele abrir em outra aba do nosso navegador. Escreve aqui, href, igual, né? Agora, aqui, ele vai pegar o link, igual, eu vou colocar aspas duplas, vou colocar aspas simples, dá um espaço, sinal de mais, outro espaço, e vou escrever link, espaço, mais, espaço, aspas simples e aspas duplas. Não esquecer de colocar isso, senão vai dar erro no código, legal? Então, para que? A criação do nosso link aqui, ó, cada vez que ele for trocar de banner, ele tem que trocar o nosso link também, e trocar o nosso banner. Então, aqui, a gente já criou o link, então, ele vai pegar aqui o link do banner que está sendo criado e vai jogar aqui. E vai, quando alguém clicar, ele vai ser direcionado direto por esse link desse banner, para não ficar errado. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, tá lá lá lá. Então, tá, agora a gente vai criar aqui o link para colocar a imagem, né? Então, vamos colocar aí, mg, src, igual, aspas duplas, aspas simples, espaço, mais, espaço, aspas simples e aspas duplas. Não esquecer também disso, border, a gente vai colocar igual a zero, e a gente fecha o nosso código, e finalmente fechamos a div. Beleza? Depois de ter fechado a div, a gente coloca aspas simples, para fechar que a gente colocou aqui, então a gente coloca aspas simples aqui, e coloca parênteses. Pula de linha, e fecha o nosso script. Então, é o seguinte, agora, vai surgir uma dúvida de vocês aí, só um minuto, vai surgir uma dúvida de vocês aí, tanto, para a quantidade do banner aqui, porque você vai perguntar para mim, aí embaixo, vai falar assim, puta, mas você colocou cinco banners, mas ali só tem um, você colocou um. Legal, vou estar explicando isso para vocês agora. Vocês vão copiar todo o código aqui, ó. Copiar, pula de linha, um, pula de linha, dois, três, quatro. Completando assim, os cinco, os cinco banners. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, você vai trocar e colocar dois, e aqui você vai trocar, né, e colocar o outro banner dois. No de baixo, você vai colocar três, e depois o três. E também trocando o link, né, claro, você adicionando o outro, o link que vai ser direcionado a cada banner. Aqui quatro, quatro. Aqui cinco, e aqui cinco. Então, você troca o número do banner, troca o link da imagem do banner, e o link que ele será direcionado ao, quando alguém clicar nele. Então, depois de ter criado tudo isso, eu vou clicar em salvar, e a nossa publicidade já vai estar lá no nosso banner teste. Tá vendo? Publicidade. Não apareceu nenhum banner, porque eu não coloquei nenhum link de nenhum banner, tá bom? Então, ao colocar, ele já vai aparecer aqui direto, entendeu? Nosso banner. O que vocês podem estar fazendo? Podem estar, é... Forçando um tamanho pro banner de vocês. Como? Vou mostrar rapidinho. Aqui, ó. No IMG, vocês coloquem Widet. Legal. Dois pontos, e você coloca ali, é... Dois pontos, não, é igual. Igual, tipo, trezentos... Trezentos pixels. E um ente. Que é uma altura. Aí, de... Trezentos pixels também. Sei lá, ou... Cento cinquenta pixels. E salva. Tá bom? Então, todo banner que você colocar ali, ele vai ter que ter essa proporção. Se não, ele vai se encaixar... É... Se ele não tiver essa proporção de trezentos por cento e cinquenta, É... Aqui, ele vai forçar o banner a ficar com esse tamanho. Então, se você tiver uma parceria, ou a pessoa te mandar um banner de quatrocentos por duzentos, Não vai se encaixar. Entendeu? É... O que que vai acontecer? Como aqui, a gente colocou pra ele ser de trezentos por cento e cinquenta, Ele vai forçar a imagem a se tornar trezentos por cento e cinquenta. Então, independente. Se a pessoa te mandar uma imagem de dois mil por dois mil, Ela vai diminuir e verá trezentos por cento e cinquenta. Por isso que é bom você especificar um tamanho, Pra que não haja... É... Quebra do seu banner. Tá bom? Então, forcem aí o... O seu banner rotativo, Pra que ele se torne um tamanho fixo. Pra que quando alguém mandar uma imagem maior, Você não precisa ficar editando. Jogou ali, ele já vai dimensionar a imagem pro tamanho que você especificou pra ele. Beleza? É isso aí, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal aí, No canal Website S. É só clicar aí em cima e inscrever-se. É... Entre aí e adicionar a gente também no Facebook, Que a gente vai estar agradecendo bastante. É... E o download desse código aqui, Pra quem aí tiver um pouco de dificuldade, Vai estar na descrição do vídeo aí, Direto pra vocês estarem baixando. Tá bem? Então é isso aí, gente. Fui nessa. Espero ter ajudado mais uma vez. É... Não se esqueçam de se inscrever, Dá um joinha no vídeo aí. Favoritem. E eu fui nessa. Até uma próxima vídeo aula. Tchau, tchau. E aí